Tocou para Fernando, para Diogo, para Washington, livre, vai bater, faltou, ajeitou, pintou na saga, insistiu, sobrou, bateu, coloca, deixou, Emerson, gol! Gol do Fluminense! É de Emerson, camisa 10! Uma bela jogada pelo lado esquerdo, todo o Fluminense tomou, a bola foi cruzada, o Washington se enrolou, perdeu, tentou de novo, a defenda bloqueou, mas aí a bola ficou para Conga, cruzou, Deco dominou, largou, Emerson chegou, bateu para o fundo, do gol do Palmeiras, na marca de 16 minutos, primeiro tempo, aberto, placar no Maracanã, Emerson, 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 camisa 10, Fluminense, um, Palmeiras, zero! E tudo aconteceu muito rápido, né? A defesa do Palmeiras tentou ainda evitar no chute do Washington, depois no rebote, enfim, e aí o Emerson teve a tranquilidade para meter a bola lá dentro, sem chance de defesa para o Marcos, Sexto gol dele no Campeonato Brasileiro, artilheiro do time, ao lado de Washington, o Palmeiras... E vem o Palmeiras contiga, levantou o topo, o rival do Bacuco no gol, bateu o Everton, é gol! 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 Mol! Gol! É de Everton, camisa 88! Gol! 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 Lumeiras foi todo pra frente, o jogo ficou emocionante, a bola foi levantada na área, houve o toque de cabeça de Luan, vindo pela direita, chegou o Everton, dominou com certa dificuldade, e no bolo, ainda conseguiu tocar pro fã, o gol do Fluminense, na marca de 48 minutos, duas etapas, final do jogo, Everton, Everton, Camisa 88, um belo resultado, Palmeiras, o Fluminense, o Nandro Quesada. E a jogada começou nos pés do Tinga, que havia perdido aquela bola, no contra-ataque com o Washington, aí o lançamento perfeito, cabeçada do Edinho, que preparou como se fosse um jogador de basquete, assistência pro Everton, empurrar e empatar o jogo, mais um minuto de acréscimo aqui no Maracanã.